O Brasil é um dos países que mais matam travestis e transexuais no mundo. E é também um dos países que mais elegem travestis e transexuais. Que paradoxo é esse que faz com que um país que mais mata seja também um país que mais elege travestis e transexuais? Em 1988, o Brasil promulgou a Constituição Cidadã e apenas quatro anos depois, a primeira travesti negra foi eleita no Brasil. No interior do Brasil, em Colônia do Piauí. A gente do Instituto Raça e Igualdade veio aqui conhecer Kátia Tapetí. Dar uma boa tarde para todo o meu pessoal querido de Colônia do Piauí. Logo, logo nós estaremos aí fazendo uma filmagem na Câmara Municipal de Colônia do Piauí, pegando as fotografias de quando eu fui vice-prefeita, de quando eu fui presidente da Câmara, quando eu fui secretária da Câmara de Colônia do Piauí e dizer para vocês, povo de Colônia, que eu, sem nenhuma falsidade, eu amo o pessoal de Colônia por me considerarem, por ter respeito a mim. E dizer para todos os ouvintes de Oeiras que estão ouvindo, que é Kátia, tem história e tem bagagem. Porque eu fiz muita coisa pela Colônia do Piauí. Ela é muito querida, o pessoal gosta bastante dela. A gente gosta, na verdade, não é só o pessoal que vem de fora, não. Ela é uma pessoa bastante humilde, a gente gosta dessa simplicidade dela, né? É isso aí, nós somos aqui caminhões de rua, sempre que ela vem na colônia para cá, sempre passa aqui. A gente fica muito contente, né? Sim. E a pessoa vê esse lado positivo dela. A Kátia Tapiti, ela é um patrimônio do povo de Oeiras, do povo de Colônia. E a gente fica muito feliz porque o Piauí reconhece esse patrimônio. O Brasil já teve oportunidade de homenageá-la através dos grandes programas televisivos, noticiosos, com grandes jornalistas que reconhecem a valorização e a importância que tem a Kátia Tapiti para a nossa região centro-sul do estado do Piauí. A gente trabalha numa organização chamada Instituto Raça e Igualdade, em inglês se chama Race and Equality. E a gente trabalha com uma promoção de direitos humanos, com a garantia de ações sociais para fortalecimento de organizações, de ativistas, de lideranças na América Latina. E a gente vai abrir uma escola de formação política para mulheres negras e indígenas. E a gente resolveu homenagear a Kátia por ser a primeira pessoa trans eleita pelo voto popular na América Latina, em 1992. A gente entende que é uma importância, que a figura da Kátia é de suma importância para o fortalecimento da democracia no nosso país. Não apenas pela história da Kátia, mas por tudo que ela fez para o município de Colônia, Oeiras, esses municípios dessa região. A representatividade também, né? Também, também, sem dúvidas. E vai se chamar a Escola de Formação Política Vereadora Kátia Tapiti. E o que que te fez se engajar na política, se candidatar a um cargo político? Porque a colônia era povoado de Oeiras. E como povoado, eu trabalhava de dentista com médico formado. E o médico formado era preguiçoso. Me ensinou a extrair dentes. E quando nós íamos para o interior, quem ficava extraindo dentes do pessoal, era eu que ficava. E aí surgiu a emancipação de colônia ser cidade. Aí o prefeito, na época, era doutor Marcos Santana de Oeiras. Aí ele disse, olha, eu vou na colônia, vou surgir um nome para a vereadora, que é Kátia Tapiti. E aí me candidatei, fui eleita, parece que na época, com cento e poucos votos. Aí quando foi a outra eleição, eu me candidatei novamente. Aí já fui eleita por o segundo mandato. No terceiro mandato, eu fiquei no segundo mandato de vereadora, bem votada. Eu mesmo, quando fui candidato, foi uma babalação, quando eu fui eleita. Porque o povo achava que, em setão de cabra macho, uma trans, não podia ser eleita. E eu fui, era levada pelos braços dos cabocos. Os cabocos me tiravam do palanque nos braços. Kátia também era parteira. Eu não peguei aquele que eu tinha mostrado, policial, filho de Lúcia Portela, Deni. Filho não, mas dentro ela chegou a atirar o Deni. E olha que naquela época não tinha energia elétrica na fazenda. A luz lá era, sabe o quê? E quando era de lamparina, era lampião. E aí eu estava com muita dor de dentro. E aí o encarregado da fazenda sair foi dos cacates. Veio dos cacates. O extrair bem lá. Estou tirando esse dente. É a luz de vela. Qual era a sua frente principal de atuação enquanto política? Era o trabalho social que eu fazia, que eu desenvolvia, servindo a parte de mulheres. Levando mulher para receitar, para ganhar menino. Eu uma vez fui pegar um menino, uma mulher, ela disse, eu estou, juro por Deus, estou parindo, você sente dor. Tu é tão maravilhosa, está me transmitindo uma energia fortíssima que eu não estou sentindo nem a dor. E na época que eu fui vereadora, eu sofria, porque naquela época não tinha bolsa escola, não tinha ajuda do governo federal. As mães pobres podiam dar menino. E ela batendo em casa com o vereador Kátia, que eu vou ganhar menino, que eu quero que tu me ajude. Que eu comprava fralda, que eu comprava rede, que eu comprava mamadeira, que eu comprava papel, tudo. A visibilidade que Kátia conquistou não foi pela luta LGBT, foi o que ela fazia pela sociedade, o parto de graça, que ela não cobrava das pessoas, o transporte de gente para a cidade de Oeiras, para a questão de saúde. Essa foi a conquista de Kátia. E isso despertou um olhar das gestões em ambos os segmentos, seja municipal, seja estadual. Você abriu uma organização para pessoas trans aqui no Piauí? Aqui no Piauí, sim. O nome da organização é MOPAC, Movimento Piauiense de Assistência à Cidadania LGBT. A gente distribuía muito preservativo, dava palestras, visitava as casas noturnas, de prostituição, de mulheres. Não era só de travesti, de mulheres profissionais de sexo. A gente dava palestras, explicava que tinha que usar preservativo. Foi muito bom o tempo que teve apoio. Mas depois que mudou de Lula e Dilma, já começou a ficar diferente. Nós somos muito usadas. Não tem essa história de partido bom e partido maravilhoso, não. Todos eles estão abrindo as portas, os que estão abrindo as portas para a comunidade trans, estão abrindo porque sabem do nosso potencial e da nossa grandiosidade. Por exemplo, o Piauí e o Brasil torcendo pela Lina, para ser campeã do BBB. Cátia, conta para a gente de novo como foi para o juiz, quando você foi mudar seu nome. Ah, sim. O juiz chegou porque todas as minhas correspondências que eu recebia do Ministério da Saúde vinha para a senhora Dona Cátia Tapetí. E aí as correspondências, eu tinha muita correspondência. Chegava de todo lugar do mundo. Elogios, me parabenizando a Cátia Tapetí. E aí o juiz me viu e disse, olha, eu digo, doutor, eu passei um constrangimento no aeroporto de Brasília, porque o povo dos anúncios do avião chegava falando, atenção, alô, alô, José Nogueira Tapetí, comparecer no balcão. E aí o povo tudo caçando José. E José era uma senhora. era Cátia. E aí eu disse, doutor, eu estou passando constrangimento, Elis, pois traga todos os documentos de correspondência sua que tem o nome de Cátia, que eu vou mudar seu nome. E aí eu levei, foi rapidinho, questão de poucos dias, eu estava com minha identidade, meu RG, meu CPF, tudo com o nome de Cátia Nogueira Tapetí. Doei, José. É. José Nogueira Tapetí, sobrinho. Era a primeira secretária. Agora aqui, aqui é quando eu era presidente. Ah. foi presidente da casa, da Câmara, e fui vice-prefeito de Colônia. Primeiro eu fiz, coloquei, levei para o povoado Angical, eu levei, fiz um requerimento para o prefeito, pedindo que colocasse uma televisão pública, fizesse um posto de saúde nos Morões, e ele fez. Reivindicação minha. O posto de saúde. O posto de saúde dos Morões, e a televisão pública do Angical. Eles tinham despeito de mim, porque eu era mais votada. Quando eu disparava as urnas, era voto demais. Era muito voto. Uma vez o ex-governador virou para mim e disse, você é campeona de voto, você teve quase 500 votos, foi ser uma travesti. Ele falou isso? Falou. Mostrou que era preconceituoso. Freitas Neto. Então, nós temos um país que ele aprova tudo que ele vê na casa do vizinho, mas ele não quer aquilo na sua família. Entendeu? Então, é o mesmo comportamento dos partidos. Eles querem a gente na sigla, enquanto candidata, para engrandecer e segurar esses votos dessa comunidade. Mas ele não quer a gente nas decisões do partido, não quer a gente legislando, porque, por exemplo, a prova que está aí é que nós temos a maioria das nossas eleitas não está conseguindo legislar. Elas não estão conseguindo legislar. São ofendidas diariamente, os seus projetos não são aprovados porque não conseguem aquela máfia da maioria. Por que te fez sair da vida política, Kátia? É porque tem uns problemas que eu não posso falar, não. Problema familiar. Era ameaça de críticas, críticas que me deixavam muito preocupada. Aí eu disse, não, vão sair dessa. O povo de Colônia do Piauí em muito foi injusto com a Kátia porque a Kátia foi mãe, a Kátia foi parteira, a Kátia foi dentista, a Kátia foi amiga do povo de Colônia, a acolhia, era conciliadora, era cuidadora. Então, quer dizer, a Kátia é algo diferente que nós devemos admirar, que nós devemos respeitar, que nós devemos valorizar, porque quando a Kátia sai de Oeiras para ir receber uma homenagem do Rio de Janeiro, ela está levando na bagagem, não apenas roupa, mas ela está levando a representatividade e a história da cidade de Oeiras, de Colônia do Piauí. É por isso que nós somos muito felizes por ter a Kátia conosco. Eu quero agradecer valorosamente a sua participação, Maria, e dizer que nós nos colocaremos sempre com essa disponibilidade, sempre de estar aqui defendendo esse grande patrimônio que a Kátia está pedindo. Na verdade, eu acho que a solução seria a coletividade. O que você está fazendo hoje aqui, você está praticando a coletividade, você está indo a essas pessoas que certamente ninguém vai. Inclusive, eu penso que para se decidir, para se decidir, quais projetos são importantes para a comunidade trans, quais ações que são importantes, nós temos que escutá-la e não escutá-la só quem criou a rede e está naquela diretoria, não, porque ela não recebeu um ateste de que representa a grande maioria. É escutá-la, ir para a rua, é ouvir, é ligar, é entrevistar, é falar pelo Instagram, é ir nas redes sociais que fica muito mais fácil, o que seria bom para nós. Mas as pessoas botam tudo um palmo acima da genitália e não praticam a coletividade. Eu acho que, pelo menos, para as nossas, nós temos que ser, tem que dar exemplos, para as nossas, exemplos de bondade, exemplos de amizade, exemplos de humanidade, nós temos que dar para as nossas. O recado era para elas ir em frente, enfrentar com a luta, com coragem, com muito trabalho, servir à população, que eu dou nota 10 a todas elas. homens sem falsidade. Homens sem falsidade. Sereia do asfalto, rainha do luar, entrega o seu corpo, somente a quem possa carregar. Sereia do asfalto, rainha do luar, entrega o seu corpo, somente a quem possa carregar. E onde amar, transbordar em água salgada, lava e me levar, livre e me love.